E aí, pessoal? Fala aí, pessoal. E aí, pessoal? Eu decidi que eu vou procurar algum youtuber que eu goste pra começar a copiar como ele começa um vídeo, porque eu não sei começar o vídeo até hoje. É seguinte, tô no banheiro, né? Como eu já disse em outro vídeo, é um lugar que eu gosto de vir pra pensar e fazer merda. E eu tava pensando aqui em compartilhar umas coisinhas com vocês, por exemplo, eu sou uma pessoa completamente anotiva. Anotiva? Anotiva, cara. Enfim, eu sou da noite, cara. Não quer dizer que eu sou da balada, que eu sou da night, que eu saio por aí e... Não. Eu sou de casa, eu gosto de ficar em casa, eu sou caseiro, mas eu sou da noite, eu passo a madrugada acordado. E quem é como eu, quem ama a madrugada e é apaixonado pela madrugada como eu, sabe que ela tem algumas peculiaridades, né? Queria compartilhar com vocês isso, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque, por exemplo, só de madrugada a gente tem aquela paz, aquele silêncio. Ai, a madrugada. Incrível, magnânima. Sempre amei. Ai, o aroma. Nada como uma madrugada tranquila e silenciosa na cidade maravilhosa. Eita. Gente. Eita, caralha! Sempre de madrugada dá aquela fome desgraçada e dá vontade de comer um pé de mesa. Parece até larica de maconha. Se não for larica de maconha, né? Fominha. Pior que não tem nada pra comer aqui, cara. Não tem biscoitinho. Farelo. Qualquer coisa. Ai, esse buraquinho gostou de cuidar de madrugada. Tem que ir na cozinha pegar o meu pulozinho. Um biscoitinho. Qualquer coisa parecida. Sanduíchinho para tapar o buraco do dente. E pasta de amendoim. Fica, filha da puta. De madrugada gostamos de deixar a TV ligada simplesmente pra deixar a TV ligada. Lembra por que veio esse chameu que se mereceu? Ei. Ei. Porque saiu do castigo. Você sabe o que fez. Tem sangue do meu da vida. Geralmente, de madrugada, vem aquela epifania do nada. É, geralmente uma epifania é do nada, né, seu animal? Esse é o conceito de epifania. Tinha uma ideia do caralho. Caralho, se eu botar tudo no papel, vai dar certo. Eu tenho que fazer um vídeo. Pra que vídeo? Pode ser um curta. Eu posso botar tudo no papel, fazer um roteiro, chamar o pessoal e eu faço um curta. Que vai virar um puta do filme, que vai ter a paz mundial e ainda posso concorrer à presidência. Nunca pensei nisso, mas que ele tinha tanta política, por que eu não posso concorrer à presidência? Aliás, eu posso pedir um lanche e eu vou dormir. E o povinho noturno sabe como é irritante as pessoas que dizem que você dorme pouco. Sendo que, na verdade, você dorme o mesmo número de horas do que ela. Por exemplo, se você acorda meio-dia e dorme em cinco da manhã. De repente, você tem praticamente o mesmo número de horas de sono que é a pessoa, né? Que todo mundo. Sendo que, na verdade, eu tô dormindo mais tarde, cara. Sendo que, na verdade, eu tô dormindo mais tarde, cara. Sendo que, na verdade, eu tô dormindo mais tarde, cara. E aí Alô? Alô? Tu acordou agora cara? Puta que pariu, tu dorme demais cara São meio dia, o mundo já está de pé Como é que você pode dormir tanto? Ninguém dorme tanto, tu precisa ir ao médico ver isso cara Tu deve estar doente pelo amor de Deus Cara, tu dorme mais que a cama, todo dia é isso Não vai pro inferno E aí E aí E aí E aí E aí Nós temos vantagens sobre as outras pessoas intelectual Estudos apontam que quem dorme bem mais tarde do que os outros São mais inteligentes E aí Oh boy Have you seen my head I've lost my mind So I've forgotten Oh boy Have you seen my heart I've been so long I'm falling apart And Only you Can bring me back to life Only you Nem precisava de pesquisa pra isso Nem precisava de pesquisa pra isso Caralho Mas tá foda de mexeta aqui aí Tua porra do braço já todo comido Puta que pariu Nem precisava de pesquisa Todo mundo sabe que quem dorme mais tarde É mais inteligente Loura Only you Can bring me back to life Only you Can put me into right Tell me when I can breathe again Oh boy Have you seen my heart E não tem nada mais irritante do que gente que é uma comada de bom porra. E não tem nada mais irritante do que gente que é uma comada de bom porra. E não tem nada mais irritante do que gente que é uma comada de bom porra. E não tem nada mais irritante do que gente que é uma comada de bom porra. E não tem nada mais irritante do que gente que é uma comada de bom porra. Se você gostou muito do vídeo, ajuda a compartilhar, põe no seu Facebook, mostra pra um amigo, enfim... Então até o próximo vídeo. Tchau!